Eu tenho aqui qualquer coisa. Não dá para mais do que isto. Isto é a senhora, como vocês veem, tem um aspecto extremamente credível. Entendem? Eu diria que se esta senhora fizer uma publicidade num site de skins, não arrisquem fazerem login com a vossa main account. Então é o seguinte, isto são os três signos que vão ter o pior 2022 segundo a astrologia. Então vamos por partes. Ler o horóscopo pode ser tão animador como desmotivante. É verdade. É traumatizante. É uma coisa pesada no meu dia-a-dia. Uma coisa para a qual nós temos sempre de nos preparar para o melhor e para o pior. É tipo... É quase fazer uma biópsia para saber se tens cancro. Se os astros não estiverem a nosso favor, torna-se uma tarefa penosa ao invés de divertida. Isto na revista Máxima, atenção. São, afinal, os planetas que decidem e cada um deles influencia uma parte da nossa existência. É assim, se um deles bater, tiver um desvio de curso, como se diz que Mercúrio possa vir a ter e embater com a Terra, e isso sim é uma teoria aprovada, que não tem uma probabilidade de 100%, mas tem uma probabilidade realista de acontecer, tendo em conta adusivelmente do sistema solar, e levarmos com Mercúrio nos cornos, eu concordo. Por outro lado, discordo na tendência de que fará pouca diferença se fores carneiro ou capricórnio ou, na verdade, gémeos, se levares com Mercúrio nos cornos, duvido que faça assim uma diferença tão grande. Vênus governa o amor e o dinheiro, Mercúrio a comunicação, Neptuno domina o mundo dos sonhos. Isto não é muito importante. Se vocês quiserem começar a decorar como é que isto funciona, está ali, ok? Obrigado. E estes são apenas alguns exemplos. É muito complexo, ok? Quando os planetas se movem através de 12 signos, assumem as energias associadas a esses signos. Escorpião é misterioso, Carneiro é energético, é enérgico, perdão. Gémeos é astuto, certo? Mas eu sou escorpião, Carneiro, Gémeos e Capricórnio? É que eu considero-me uma pessoa misteriosa? Não sou propriamente uma pessoa assim tão fácil de ler quanto isso? Carneiro é... E não sou... E facilmente escondo as minhas emoções. Carneiro é enérgico, é... Eu sou um gajo enérgico. Espera lá, eu tenho 38 anos, vou fazer 39 a 14 de janeiro. E Gémeos é astuto. Eu sou bastante astuto. Eu não sou muito inteligente, mas sou astuto e penso com alguma velocidade. Se calhar sou Capricórnio, com ascendente escorpião, certo? Com descendente carneiro e horizontalmente Gémeos. Pode ser esta merda, pessoal. Malta, atenção. Certo. Sim, correto. Pá, não sabia que era assim. Afinal, afinal, malta, há mais alguém que também seja, tal como eu, Carneiro, Escorpião e Gémeos? Mano, malta, afinal temos todos o mesmo signo, meu. Há invadir as pessoas que estão comigo, não é? Pensávamos nós que estávamos entre os capricornianos, não é? Que fazemos anos agora em janeiro e o caralho. Já estamos a fazer anos, é? O meu pai é Capricórnio. É de 26 de dezembro. Por isso, na astrologia tudo funciona de acordo com as posições dos planetas. Por isso, não é de estranhar que alguns astrólogos já tenham determinado como será 2022 para alguns signos. No entanto, saiba que ter o pior 2022 não tem de significar que tem de ser tudo mal o tempo todo. Haverá aspectos positivos para já, vamos às más notícias. Isto é aquela frase que toda a coisa que é da astrologia tem que ter. Faz sentido? É, é, é assim. É assim. Então vamos por partes. Quem é que está com problemas? Balança! A minha filha é balança. A minha filha é balança. Isto é terrível. Para balança, Brenna Milley, astróloga do Stylecaster, garante que será o ano da verdade. A minha filha tem dois anos e três meses, meu. A astróloga acredita que balança tende a esconder os seus sentimentos por trás de uma máscara de distanciamento e intelectualidade. Mas com Vênus em Capricórnio, a minha mulher não pode ouvir esta merda. A minha mulher é caranguejo. Oh, querida, foda-se, não me arranjem já problemas conjugais e o caralho. Ah, calma, calma, atenção. Com Vênus em Capricórnio, retrógado. Atenção. Capricórnio está retrógado. Em quadratura. Atenção. Ao seu signo até 29 de janeiro, não há nada que possa fazer exceto enfrentar as pessoas e o passado com a honestidade possível. Fingir estar bem já não vai resultar. Ok? Isto tudo por causa do Vênus em Capricórnio retrógado em quadratura. Ok? Portanto, meus amigos, o pessoal que é balança e isto inclui, atenção, o pessoal que for balança como eu, que é, eu sou Capricórnio, mas o pessoal que for balança barra escorpião, carneiro e gémeos por serem estudos enérgicos e na verdade misteriosos, a verdade é que isto é problemático. Fingir não vai resultar, não podemos tapar a nossa face verdadeira e os nossos sentimentos com uma máscara de distanciamento e intelectualidade. A droga depois está mal escrito, mas não interessa. Puto, faz parte. Faz parte da experiência. Para contrariar esta tendência, acho eu, os nativos deste signo devem agir de forma muito intencional no momento de dizer a verdade porque as suas palavras podem e serão facilmente mal interpretadas. Portanto, basicamente têm que fazer como eu, porque diz o meu discurso aqui na live, tenho o hábito de dizer, entendem, concordam comigo, faz sentido. Portanto, basicamente o pessoal que seja balança tem que aprender como eu. Quando vocês disserem, dizem-me a verdade, faz sentido. Entendem? Pronto, tem que começar. Pips, isto é fundamental. Porque, pá, vai haver aqui problemas de interpretação e vocês não querem tipo falar como o Jorge Jesus ou como o Futro, que é daqueles gajos que tipo em 10 frases a gente entende 7 num dia bom, uma num dia mau. É fudido. É provável. Calma. Espera aí. Foda-se. What the fuck? Ok. Para contrariar esta tendência, os nativos deste signo devem agir de forma muito intencional num momento de dizer a verdade. Ok. Porque as suas palavras podem e serão facilmente mal interpretadas. Enquanto o Mercúrio retrógado pode causar problemas maiores no mundo material. O teu gajo vai ficar fudido de dinheiro. O pelotão retrógado é mais subtil e profundo. É provável que se sinta deslocado e que questione o seu propósito. Tente aguentar-se. Tudo passará e os desafios de 2022 levá-lo-ão à verdade e a um incrível 2023. Basicamente isto é igual para todas as pessoas. Para todas as pessoas estiverem na merda, lutem, aguentem-se. que melhores dias virão porque é assim que funciona. Todos nós passamos por maus momentos. Também não será um ano risonho para Leão. Agora atenção. Pessoal, ah, não sei o que o Ruben Amorim para ser campeão e o caralho. Pimba, Leão já está fudido aqui. Neste momento Sérgio Conceição em altas. Jesus põe-se nos putos do caralho e vai na volta, meus amigos. Esta merda está fudida para Leão também. Portanto, meus amigos esportinguistas, está tudo fudido. Será o ano do desconforto? Ora, aí está. Agora a questão é porquê? Será um caso de Covid? Será o Mateus Reis a baixar de intensidade nos seus jogos? Será uma lesão? Ou será mais dois casos do Bugarte até ao final da temporada? Será que o Paulinho volta a enguiçar com a puta da baliza? Ou que agora o Pote não desenguiça? Que agora também está todo enguiçado e o caralho? É uma lesão no Sarabia. deixa-me ver o que é que os gajos dizem. Eu já disse, ainda bem que isto até agora não diz que é perigório. O senhor já não ia dormir direito, caralho. Será o ano do desconforto? avisa Brenna Lili. 2022 vai dar-lhe a volta a banar o seu mundo e ensinar-lhe que pode resistir a mais desconforto do que pensa. Mas desconforto em que sentido? Por exemplo, alguém já teve desconforto intestinal? Todos nós já tivemos desconforto intestinal. Certo? Então, por exemplo, para uma pessoa leão, se adotar uma dieta específica, se vocês forem ao vocês leem esta merda. Vão ao ao nutricionista, arranjam uma dieta puto, ali como deve ser, menos iogurtes e o caralho umas fibras, pá, e ficas a cagar mesmo limpinho, foda-se. 2022 vai ser inegavelmente difícil para si, mas não inútil. O seu trabalho é aprender com os aborrecimentos que os astros nos causarão. Olha, sinceramente, 2022 vai ser inegavelmente difícil para quase todas as pessoas que me estão a ouvir. Porque a vida é difícil. Certo? Mesmo quando temos um bom ano, fomos expostos à prova imensas vezes e passámos por maus momentos. Mas não é inútil. Duvido que seja inútil para qualquer um de vocês. Mas isto é um trabalho bastante difícil de se fazer. Foda-se. Logo após o... Será que dá para fazer copy-paste? Tipo, esta merda é cíclica, do género. Ah pá, então e 2022? Ó pá, vai buscar o Leão de 83, vê aí o balança de 1976 e saca aí o Aquário de 1958. Faças tipo um bingo. Aquário 1978 Faz os livros da astrologia 1978 Opa, que este ano vai ser uma merda para Aquário, pá. Não dá para fazer uma cena deste género? Não faz sentido. Se não dá. Logo após o primeiro ciclo de Eclipse 2022 este signo também terá infeliz terá infeliz short. de ser influenciado por Mercúrio retrógrado. Aqui já escrevem bem. Mas eu não sabia que o retrógrado podia ser um retrógrado qualquer. Puta, eu não sou um gajo especialista nisto. Com quadratura ao seu signo de maio a junho. Nesta altura do ano em particular é um momento de introspeção e de trabalho interior. Pode e deve de acordo com a astróloga aproveitar este tempo para aprender a lidar com o desconforto. O desconforto do silêncio quando prefere falar de si próprio. O desconforto de estar sozinho e o desconforto de talvez estar sem os luzes que toma por garantidos. Malta, se algum de vocês acontecer esta merda e não for leão siga o conselho da astróloga. Aprendam a lidar com esse desconforto. Se não for em leão se for em leão é pá, aprendam a lidar também. Por último, Aquário será brindado com o ano da compreensão. Com todos os Eclipse 2022 a quadrarem o seu signo e múltiplos retrocessos de Mercúrio a atuar contra si que tipo de aprendizagem pode tirar de tantos impedimentos. A energia do Aquário é uma bela combinação do impulso de Capricórnio e da intuição de peixe. Por isso, quando este signo é impedido de atingir os seus objetivos reage de forma agressiva e emocional. Não, exatamente. É uma coisa que os Aquários têm. Portanto, eu também sou capaz de ser um bocado Aquário. Quantos de vocês é que são Aquários? Cara, se eu não cumprir um objetivo, pá, reage de forma agressiva e emocional. Então, um gajo assume os objetivos, luta pelos objetivos, não os cumpre, bate com os cordes na parede, puto. Vamos fazer o quê? Vamos rir? Vamos o quê? Vamos jantar fora? Depois tem um gajo que tem que alinear outros objetivos e seguir em frente, mas esta cena de ser Aquário, afinal, também é uma coisa que é capaz de ser normal a todas as pessoas. Vai na volta do seu Aquário. É o que pode acontecer com o Aquário em 2022? Pois, é grave. A astróloga recomenda usar as suas experiências este ano para cultivar uma melhor compreensão das lutas dos outros e transformar esses sentimentos profundos em boas ações. Portanto, meus amigos, Aquário, Leão e Balança. É isto. Veio, e o Sporting vai ser campeão? Pelo... Pá, não. Mas isto está complicado, puto. Isto está difícil. É lidar... Estes três são os piores, mano. Portanto, se não estás nestes três, agora já podes ir ler o teu descansado. Por isso é que eu fiz este serviço agora de... Pá, isto foi um serviço público, completamente o que eu fiz aqui. Pá, é verdade que massacrámos estes três signos, pá, mas de certa forma, para os outros nove, acabou por ficar em aberto uma leitura bem mais positiva do vosso horóscopo. Eu estava extremamente preocupado com o meu horóscopo de Capricórnio para o próximo ano. Pá, e depois de ler isto, mano, afinal, estou tranquilo. Eu sou cartomanto, sou cartomanto. Uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho todos os signos, mantemos todos, mano. É tudo tão lato, é tudo tão vago, as palavras são todas tão vagas e ao mesmo tempo tão latas, tão abrangentes. Aquela merda cola em qualquer pessoa que esteja a ler. onde é que está a média para entrar no curso do quê? Da Astrologia? Está altíssimo, TRS Gamer, está altíssimo, puto. Mas que, mano, é muito estudo, mano, é uma vida de estudo. É que sabês as pedras e os cristais e o caralho, cuidado com essa merda, mano. Cuidado, mano, TSC's Weasel, estou-te a ver, obrigado por um aninho sem escrever, irmão. Isso depois aparece para escreveres durante o mês. Obrigado por um sábado de um aninho. Passamos o aninho juntos. Para 2022, vamos embora. Queimaram, tens balança, pá, banana doida, não entres em pânico. A senhora estava a dizer que nem tudo era negativo. Mas tens momentos positivos nesse ano e tens que aprender com os problemas, pá, com os percalços que vais ter durante o ano, pá. A balança vai ser fundamental, segundo a senhora. Para os outros, não tanto. Portanto, quando vocês tiverem percalços durante o ano e o caralho, pá, se não for em balança, escusam de aprender, ok? E de crescer como pessoas e adaptarem-se e desenvolverem-se. Não vale a pena, mas balança, pude, Vais ter que aproveitar este ano para aprender qualquer coisa. Depois entras de férias, depois fazes de férias em termos de desenvolvimento pessoal relativamente às vicissitudes da vida. Depois entras de férias durante seis anos. Depois durante seis anos não precisas aprender nada. Mas este ano, pá, este ano vais ter que te concentrar. Foda-se. Foda-se. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri